Somos a Face Beautiful, a marca de maquiagem que mais cresce no Brasil. Já estamos no mercado há 4 anos com a linha Luxury que estamos lançando aqui, mais a linha da influencer Julia Peixoto, linha de cuidados, de pés e mãos também, toda a parte de skincare completa para vocês. Para mais informações, venham nos conhecer nas nossas mídias sociais. Obrigado.